O que é a exposição? De Judá, então vocês que estão acompanhando essa série de exposições já estão familiarizados, então não preciso falar do contexto histórico, cultural de novo, porque vocês já estão a par dessa situação. A última exposição que nós fizemos foi, versículos de 1 a 8, onde eu falei sobre o juízo zeloso de Deus contra a nação ou contra Jerusalém, a cidade de Jerusalém, a cidade santa, a cidade da paz, da habitação da paz. E agora nós iremos fazer a exposição, e vamos terminar esse livro, dos versículos 9 a 11, ou melhor, 9 a 20, dos versículos 9 a 20. E a primeira subdivisão aqui, nós temos algumas subdivisões, a primeira é os versículos 9 e 10, a promessa de Deus em relação aos gentios, o perdão e a graça para os gentios. A segunda subdivisão está nos versículos 11 a 13, aonde o pecado será removido dos povos, ou melhor, do remanescente de Israel, os pecados serão removidos. Os versículos 14 a 17, há um canto, um grito de júbilo, de louvor, porque os pecados foram removidos. E os versículos 18 a 20, fala da restauração futura da nação de Israel. Os versículos 9 e 10, a primeira subdivisão, diz assim, Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios, me trarão louvores, me adorarão. Se você ler Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3, a promessa que Deus fez com Abraão, o pacto, a aliança abrahâmica, já estava ali incluso. Que Abraão não seria a pai de uma única nação. Que Abraão só seria a pai da nação de Israel e mais ninguém. A bênção só seria para a nação, os descendentes de Abraão, que são os judeus. Mas a bênção e o chamado de Abraão envolvia a bênção para todos os povos. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, todos os povos da terra. E Paulo, no capítulo 3 de Gálatas, ele explica isso muito bem. Que o descendente em que as promessas se cumprem, ou essas promessas que Deus fez a Abraão se cumprem, é Cristo, é o Messias. Aonde agora não tem judeu, não tem gentil, não tem escravo, não tem livre, não tem feio, não tem bonito, não tem gordo, não tem mago, não tem alto, não tem baixo, não tem analfabeto, não tem culto. Todos agora é um em Cristo Jesus. Não há distinção entre judeu e gentil. A salvação agora está disponível para todos os povos, para todas as raças, para todas as etnias. Cristo cumpre essas exigências da aliança ali, da aliança abrahâmica. É Cristo que é o descendente. E aqui o profeta está profetizando, falando desse período que já aconteceu. Cristo já veio, cumpriu essas promessas, morreu na cruz do Calvário, e a salvação agora se estende para todos os povos. Agora os povos não iam adorar mais as suas divindades. Não iam mais adorar os seus deuses. Não iriam mais se prostar a Baal, a Astarote, a Milcom, a Quemos, a Sol, a Lua, Estrelas. Não. O povo ia adorar ao Senhor. Ia magnificar ao Senhor. Iriam oferecer sacrifícios. Iriam oferecer louvores. Iriam magnificar o nome do Eterno. E isso se cumpre quando o Messias veio. Isso se cumpriu quando o Messias veio. Cristo veio e quebrou a barreira de separação que havia entre judeus e entre gentios. Os versículos 11 a 13. Há uma promessa agora para o remanescente. O remanescente é a sobra. É o resto. É aquilo que fica. Porque nem toda a nação estava adorando a Deus no tempo de sofonias. Muitos eram indólatras. Mas para o remanescente, aquele que não tinha se prostado a Baal, não estava adorando aos ídolos, Deus iria remover os seus pecados. Deus iria remover os seus pecados. Diz assim os versículos de 11 a 13. Naquele dia você não terá de se envergonhar de nenhuma das suas rebeliões contra mim. Porque tirei do meio de vocês Jerusalém, os que exultam no seu orgulho, e você nunca mais se orgulhará do meu santo monte. Mas deixarei no meio de vós um povo modesto e humilde, que confia nos nomes do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiça. Eles não proferirão mentira, e da sua boca não sairão palavras enganosas, porque serão apacentados, se deitarão, e não haverá quem os atemorize. Quem irá apacentar o povo? O Messias. Quem será esse sumo pastor, o supremo pastor, o pastor dos pastores que irá apacentar esse povo Messias? Lembrando que o contexto imediato, histórico, cultural da época, envolvia a volta do povo do cativeiro babilônico, que durou 70 anos. Mas você sabe, quando o povo retornou do cativeiro, de fato a idolatria não existia mais. Foi extinta, extipada no meio do povo. O povo aprendeu a lição. O povo foi disciplinado com o cativeiro babilônico. Mas, essas extensões totais, cabais, dessas promessas não se cumpriram. E vai se cumprir quando? Quando o Messias vim. Quando o Messias vir, o povo vier, o povo vai reconhecê-lo, vai adorá-lo, vai magnificá-lo. E os seus pecados serão removidos. Os seus pecados serão tirados. E isso não aconteceu quando o povo voltou do cativeiro babilônico. Não voltou. Então, o profeta ainda está se remetendo a uma realidade futura que vai acontecer quando o Cristo retornar. Claro que eu estou parafraseando. Porque o profeta só conhecia a época ou o tempo que ele estava profetizando. Ele não tinha uma luneta na mão para saber o futuro. Ele falava aquilo que Deus mandava. E é isso que ele está fazendo aqui. O profeta Sofonias. Depois dessa declaração, os pecados serem removidos no meio do povo, no remanescente. Há um grito de júbilo. Os versículos 14 a 17 diz isso. Olha o que fala o texto. Cante, ó filha de Sião. Grite de alegria, ó Israel. Alegre-se e exulte de todo o coração. Ó filha de Jerusalém. O Senhor retirou as sentenças que eram contra vós. E afastou os seus inimigos. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de vós. Vós não precisam mais temer nenhum mal. Naquele dia se dirá a Jerusalém. Não tenham medo. Ó Sião, não desfaleçam as suas mãos. O Senhor, seu Deus, está no meio de vós. Poderoso para salvar. Ele ficará muito contente com vós, o satisfeito. Ele renovará no seu amor e se encherá de júbilo por causa de vós. O livro começa com a mensagem de juízo. O livro começa com a mensagem triste. O livro começa falando que a mão de Deus estava estendida contra o povo. Que o inimigo ia vir. O inimigo ia destruir. Ia matar. Ia saquear. Ia levar o povo cativo. Mas termina com alegria. Termina com júbilo. Termina com adoração. Termina com o povo irradiando de felicidade. Porque os profetas começavam assim. Começavam com as palavras de juízo. Palavras duras. Mas terminavam com cânticos e expressões de felicidade. Com expressões de esperança. E a esperança não é a última que morre. Porque a esperança morreu. Mas ao terceiro dia ressuscitou. A esperança é Cristo. Nosso Senhor. E aqui você vê os cânticos. E essa expressão Sião. Você sabe que o monte Sião. Era o monte onde Salomão construiu o templo. O primeiro templo. E essa expressão Sião. Evoca adoração. Evoca júbilo. Evoca esperança. Evoca amor. Evoca graça. Evoca misericórdia. Evoca benignidade. Evoca a mansidão. Evoca a longaminidade. Tudo isso está incluso aqui. Você vê o perdão de Deus. Você vê o amor de Deus. Para com o povo. E os versículos 18 a 20. Que é a última parte. A promessa da restauração de Israel. Ou a nação será restaurada. Olha só os versículos 18 a 20. E aqui nós iremos terminar a exposição de sofonias. Congregarei os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes. Estes que são do seu meio e sobre os quais pesam afrontas. Eis que naquele tempo agirei contra todos os que a afligem. Salvarei os que cocheiam. E recolherei os que foram expulsos. Farei deles um louvor e um nome em toda a terra. Em quem foram envergonhados. Naquele tempo farei com que vós voltem e os recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra. Quando eu restaurar a sorte de vocês. Diante dos seus próprios olhos. Diz o Senhor. Há um problema muito grande aqui no versículo 18. Para os despensacionalistas. Eu sou pré-milenista. Mas reconheço querido. Que há um problema aqui para nós. Porque eles afirmam que no milênio. Onde essas promessas irão se cumprir. Onde a restauração total, cabal, 100% de Israel será cumprida. Os sacrifícios voltarão de animais. E todas as festas solenes de Israel. Também irão voltar conforme aqui o versículo 18. Só que nós temos um problema. Porque todas aquelas festas. Ou todos os sacrifícios de animais ali no Antigo Testamento. Apontavam, era sombra. E apontavam para o autêntico e verdadeiro sacrifício. Para o autêntico e verdadeiro cordeiro. Que é Cristo Jesus. Logo, se Cristo estará reinando, governando no milênio. Qual o sentido de oferecer aqueles sacrifícios? Qual o sentido de oferecer animais? Bisegros, ovelhas, vacas, cordeiros. Se o verdadeiro cordeiro já foi morto. Já foi molado, que é Cristo. Então, essa é uma dificuldade muito grande para nós, pré-milenistas. É muito difícil. Assim como todas as posições escatológicas têm problemas. Esse é um problemão para nós resolver. Porque é rasgar a Bíblia. É rasgar o livro de Hebreus. Tudo era sombra. E quando veio aquilo que é real, o permanente que é Cristo, acabou. Tudo aquilo apontava para Cristo. Então, não tem porquê ressuscitar novamente toda a velha aliança e todos os sacrifícios da velha aliança porque a nova aliança chegou e foi selada com o sangue do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, aqui, o contexto envolve a volta do cativeiro babilônico. O contexto imediato envolvia isso. Você não pode esquecer disso. Você não pode tirar o profeta Sofonias da época que ele profetizou. Do período, do tempo que ele profetizou. Então, aqui ele está falando do período do retorno. Mas, quando você analisa a sua profecia, capítulo 3, você percebe que há algo que não se cumpriu. Essa restauração não aconteceu por completo nos dias que o povo retornou do cativeiro, depois de 70 anos. Eu fiz a exposição do livro de Malaquias. E o povo, mesmo abandonando a idolatria, o povo estava em pecado, o povo estava em desobediência, o povo estava aquém, o povo não estava adorando a Deus corretamente. Estava levando animal cego, animal manco, animal coxo, animal velho. Que Deus não aceitava como sacrifício. E Deus pergunta para o povo. Leve isso ao governador de vocês. Será que o governador vai aceitar um animal cego, manco, velho? Com certeza não. Se ele não vai aceitar, se ele não irá aceitar, imagine eu. Acaba com esse culto de vocês. Apaga a luz do templo. Acaba tudo porque não aceita esse culto. Esse culto hipócrita. Esse culto mentiroso. A hipocrisia reinava a soco naquela época. A lei de Malaquias. E já é um período pós-cativeiro. E já é um período que o povo voltou. Porque nem todo mundo voltou. Muita gente prosperou na Babilônia. Ficou rico na Babilônia. E não voltou mais até hoje. Não retornaram. Só alguns que retornaram para Jerusalém e viram a cidade destruída. O tempo destruído. A cidade suja, acabada. Você lê Esdras, você lê Neemias. Pode dar um contexto histórico, social e cultural daquela época. Você lê o livro de Ageu. Onde o templo é reconstruído. Não naquele tempo suntuoso de Salomão. Mas era praticamente um barracão. E Deus fala, olha. A glória deste último templo. Será melhor do que o primeiro. Ou será maior. Eu vou derramar mais glória aqui, nesse templo simples, humilde, do que o templo de Salomão. Do que quando eu derramei a glória no templo de Salomão, quando ele foi inaugurado. Mas o povo estava nem aí. É só ler Ageu. Deus levanta Ageu para o povo construir a casa de Deus. Olha, subir o monte. Cortar em madeira. Construir a casa. Mas o povo estava nem aí. O povo estava desanimado. Desanimo total. Então, quando você lê o capítulo 3 de Sofonias. Você percebe que essas promessas não se cumpriram totalmente. Mas a extensão e a totalidade dessas promessas serão cumpridas cabalmente, 100%, quando Cristo voltar, quando Cristo retornar, quando eles reconhecerem Cristo como Messias. E assim, crendo como Messias, Cristo Jesus, nosso Senhor, os seus pecados serão removidos. Eles gritarão em júbilo, em louvor, em graça. Agradecerão a Deus, ao Messias. E a nação será restaurada. E aqui, nós terminamos mais uma exposição de um livro. De mais um livro dos Profetas Menores. Se você tem alguma sugestão de algum livro para a exposição dos Profetas Menores, deixe aqui nos seus comentários. Comente também se você gostou, se você não gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito. E acione o sininho para receber todas as notificações. Muito obrigado mais uma vez. A você, a sua família, a sua vida. Tamo junto e misturado. Até as próximas exposições. Até as próximas exposições.